Aquelas medidas que eles tomavam de tabelar preço, o Sarney falando que a carne tava cara porque tava escondendo o boi no pasto, de colocar fiscais pra ir nos mercados e falar, olha, o preço tem que ser esse. Como é que eles não sabiam que ia dar errado? Sabe que esse boi no pasto teve essa... Eu acho que foi na época do Cruzado, 86, que a Polícia Federal foi sobrevoando fazendas em helicóptero pra conseguir confiscar o boi e levar pros matadouros, pra levar pro supermercado. Ela tem capa da veja, sumiu o boi. Eles queriam obrigar os caras a matarem o boi e vender pelo preço que eles queriam, não pelo preço que era o justo. Que era um preço que daria prejuízo pro cara. Exato. Porque era um preço abaixo do preço que seria o de mercado. E eu acho que é isso que as pessoas não entendem quando falam, ah, a culpa é do empresário que botou esse preço. Não é porque... Não é que o empresário não quer vender pelo preço que foi dito. É porque não vale, né? Não...